O português que detém o recorde do mundo de viagem de kitesurf mais longa sem paragem vai voltar a desafiar todos os limites. Francisco Lufinha, o homem do kitesurf, vai agora fazer das selvagens ao fundo de chão. É uma loucura no meio do oceano, mas vai. Não é uma loucura, é uma aventura. Nós, nas nossas raízes, fomos os descobridores, não é? E realmente isso deu resultado. Agora resolvemos partir mais à aventura para o oceano. Para já, vou começar aqui o nosso território terrestre mais a sul, que são as Ilhas Selvagens. Por trás, uma ideia de que o nosso mar é importante para o país e para a Portugalidade. Francisco Lufinha partiu esta madrugada para mais uma aventura. E falou com a TVI, via-se, cara. Aqui embaixo é uma rampa de acesso. Hoje está muito calmo o mar. Quando nós chegámos ontem, tínhamos ondas a rebentar aqui dentro. O vento vinha de lado um bocadinho contra. E eu tive que tomar a decisão de avançar então e sofrer um bocado mais. Sem uma única pausa, este praticante de kitesurf de 31 anos concluiu provavelmente a etapa mais dura que teve na frente. Quando dá aquela vontade de desistir, não há hipótese. Porque basta olhar para os olhos deles e, meu amigo, vamos em frente. Os mares da Madeira foram hoje palco de mais uma aventura radical. Kitesurf em pleno oceano. Francisco Lufinha. Concluiu com êxito a travessia em mar aberto entre as Ilhas Salvagens e o Fundo Schalpe. 300 quilómetros em mais de 12 horas. Chegou aqui há sensivelmente 10 minutos. O português voltou a fazer história. Kitesurfista é o primeiro a fazer este percurso. Foi recebido com palmas e abraços. Estar para ganhar mais uma hora, só mais uma hora, só mais uma hora, só mais uma hora. Até ver as desertas. Ver as desertas foi aquela coisa. Terra ali ao fundo. Tenho algumas feridas na boca, que se pode ver, e nos pés. Também vão se sarar naturalmente. Mas de resto, estou em forma. Acho que vou pensar no trabalho. Qual é o próximo desafio, então? O que é que você tem de fazer? A minha ideia é pegar neste mapa, que diz claramente que Portugal é mar. 97% de Portugal é mar. E transportá-lo comigo, vai sempre num saco de tanque, por todo o território. No próximo ano, Francisco Lufinha promete voltar ao mar para cumprir mais uma etapa deste nível. O objetivo deste praticante de Kitesurf é fazer travessias por todo o território marítimo português. E ainda tem muitas milhas pela frente até concretizar o objetivo.